Renato, bom dia. Você inicia amanhã mais uma final, disputa de final, pode conquistar o sétimo título nessa passagem pelo Grêmio. E eu te pergunto, que diferenças que você vê em uma final com duas partidas em relação àquela final de um jogo apenas contra o Caxias lá em fevereiro? Que diferenças há em disputar duas partidas para ver o campeão em relação à final do primeiro turno? Obrigado. Aqui é Igor Póvoa, das mídias oficiais do Grêmio. Olá, Igor. A grande vantagem é que você tem a segunda partida justamente porque, de repente, você pega em apenas uma partida, 90 minutos, a tua equipe não está bem, não está naquele dia, você tropeça e, de repente, você não tem chance de se recuperar. Então, você jogando a segunda partida, se por um acaso se tropeçar na primeira, você tem a oportunidade de tentar se recuperar na segunda partida. E, além do mais, apesar que não tem torcida, a segunda partida é na nossa casa, na arena. A gente sabe que na arena é a nossa casa, o gramado está muito bom e isso, com certeza, facilita o desempenho da minha equipe. Então, sem dúvida alguma, essas duas hipóteses são fundamentais para a nossa equipe. A primeira é que tem a segunda partida e a segunda partida é na nossa casa. Renato, você valoriza muito questões históricas, números, né? E a gente vê na história que a última vez que o Grêmio conquistou um tricampeonato gaúcho foi em 1987. Já faz mais de 30 anos que o Grêmio conquistou pela última vez um tricampeonato e, naquela vez, chegou uma sequência de seis. Isso conta também nessa hora de falar com os jogadores, de mostrar a importância do título para os jogadores. Isso faz parte da preparação para o jogo também, Renato? É o Rafael Pfeiffer, da Guaíba. Sim, Rafael. Sem dúvida alguma. É mais uma lembrança que eu vou fazer para o meu grupo. Como você mesmo falou, há mais de 30 anos aí, praticamente, que o Grêmio não consegue o tricampeonato. E a gente vai em busca. A gente sempre tem quebrado os recordes aqui no Grêmio e esse é mais um que a gente pode quebrar depois de muitos anos. E a gente sabe o quanto é importante esse título, até porque é a primeira competição que vai acabar esse ano até então e o Grêmio está na final contra o Caxias. A gente respeita muito o Caxias, como a gente respeita qualquer adversário de qualquer competição. Agora, eu não posso deixar de falar que a minha equipe vai jogar para ganhar. A minha equipe está preparada para ser campeã. Se ela vai ser ou não, não importa, mas nós nos preparamos para isso. Agora é outra história. No início do ano, estávamos sem ritmo, a equipe em formação ainda, voltando das férias, mas agora a minha equipe está jogando a competição do brasileiro. Nós estamos com ritmo de jogo. Então, isso é fundamental. Até porque eu sempre falo para os meus jogadores, Rafael, que o jogador entra na história do clube ganhando títulos. Então, nós temos mais essa oportunidade de ganhar mais um título. Seria o sétimo, na minha passagem, nessa última passagem aqui de praticamente meses que vem, fazendo quatro anos. Então, você entra na história do clube ganhando. E a gente se prepara. Eu sempre falo para vocês, o Grêmio, quando ele entra em uma competição, seja ela qualquer que seja, ele entra para ganhar. Nem sempre é possível. Então, nós temos mais uma oportunidade de disputarmos uma final. E não foi nada fácil, até porque nós passamos pelo nosso maior rival. Foi um Grêmio muito pegado, muito decisivo para a gente. Onde a minha equipe se apresentou muito bem e a gente conseguiu essa oportunidade de fazer a final com o Caxias. Já que estamos aqui, a gente vai brigar até o último minuto, pode ter certeza disso, porque o Grêmio conquistou esse campeonato e, consequentemente, seria o tricampeonato. Renato, o quanto o jogo desta quarta-feira, ele pode ser importante para a tranquilidade dentro do grupo de atletas, tendo em vista o momento de crítica que o Grêmio passa por conta do Campeonato Brasileiro. O que essa decisão pode trazer de tranquilidade para você, seu trabalho e para o grupo, tendo em vista a temporada que ainda há em disputa? Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Olha, Matheus, eu vou começar pelo seguinte. Eu respeito a opinião de todo mundo, sempre falo isso para vocês. Agora, criticar a minha equipe, uma que eu não escuto, não leio e não vejo. Mas criticar a equipe do Grêmio do Campeonato Brasileiro, eu gostaria de perguntar para esses gênios, por que das críticas? O Grêmio empatou quatro jogos e todos os jogos que o Grêmio empatou ele merecia ter vencido. Tudo bem, não venceu. O Grêmio fez, das cinco partidas, três jogos fora de casa. E a gente só pegou pedreira nesse início de campeonato. E se você for ver os números, o líder do campeonato que é o Internacional está a cinco pontos da gente. O segundo colocado, o segundo colocado está a três pontos da gente. E o terceiro colocado está a dois pontos do Grêmio. Críticas para o meu grupo, bom, essas críticas vocês têm todos os direitos de fazer. Essas críticas não entram no meu grupo. Pelo contrário, eu tenho elogiado o meu grupo e vou continuar elogiando eles todos os dias pelo que eles vêm fazendo. E o Grêmio, mais uma vez, está no final de um campeonato. E o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, ele vai muito bem obrigado, mas muito bem obrigado mesmo. Eu estou cheio de ver cavalos paraguaios por aí. Todos os anos a mesma coisa. Eu quero ver a reta final, na chegada. Agora eu não estou preocupado com isso. O Grêmio está lá, está entre os primeiros. Aqui eu volto a repetir, a cinco pontos do líder e a três pontos do segundo colocado. É uma vitória. E dois do terceiro. Críticas para o meu grupo, bom, vocês podem fazer a hora que vocês bem entenderem. E da forma de vocês. Mas elas não vão entrar aqui no meu grupo. Porque para o meu grupo é só elogios. E volto a repetir, de cavalo paraguaios eu estou cheio. Daqui a pouco, ali na frente, daqui a dez rodadas, a gente vai ver quem é quem. O meu grupo, pode escrever aí, o meu grupo vai brigar pelo título. Disso não tenho dúvidas alguma. Mas, vocês querem já criticar com quatro, cinco rodadas, é o direito de vocês. Daqui a pouco, lá pela décima quinta, décima sexta rodada, a gente volta a conversar sobre isso. Renato, toda vez que um clube grande chega a uma decisão contra um clube do interior, logicamente o favoritismo e até mesmo a obrigação da conquista, da vitória, é a do clube maior. Como não deixar que esse favoritismo e até mesmo a sua obrigação, que muitos consideram por parte do Grêmio ser campeão sobre o Caxias, não prejudique o desempenho do teu time. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Olha, Jairo, é óbvio, né, que quando um grande enfrenta um pequeno, em qualquer estado do Brasil, todo mundo acha que o grande tem a obrigação de ganhar. É lógico que o favoritismo sempre cabe mais para o grande. Mas isso não quer dizer nada. O Grêmio chegou por méritos. O Caxias chegou por méritos também. Então, acho que as duas equipes, qualquer uma delas tem condições de ganhar o título. Agora, a coisa que eu volto a repetir para vocês é que hoje a minha equipe está bem mais preparada do que no início do campeonato. Quando a gente volta de férias, pouco tempo para treinar. As equipes do interior estão melhores preparadas porque voltam ainda no final do ano anterior para treinar. O ritmo do jogo é importante, a equipe em formação, enfim, todas essas coisas. E isso não tira o mérito do Caxias também, não. Mas é o que eu falei. O meu grupo está preparado para ser campeão. A gente respeita o Caxias, e muito, como a gente sempre respeita qualquer adversário. Agora, eu preparo o meu grupo sempre, em qualquer competição que a gente entra, para ganhar. E nesse campeonato estadual também não vai ser diferente, não. Podemos não ganhar, mas pode ter certeza que a gente vai brigar, vai lutar, vai ficar focado, vai ficar concentrado o tempo todo para a gente dar mais uma volta olímpica. Além desse recorte histórico que o Pfeiffer colocou, Renato, que o Grêmio não é tricampeão há mais de 30 anos no Campeonato Gaúcho, tem algum outro elemento que você tem falado com os jogadores antes dessa decisão? E Robinho e Everton, eles ficam no banco? Você tem uma limitação aí do número de jogadores que pode ter no banco no Campeonato Gaúcho, né? Jeremias Werneck, do All Sport. Olha, Jeremias. Além do tricampeonato, temos vários fatores. Aquilo que eu falo, o jogador entra na história do clube ganhando títulos. Então, não importa a competição. Então, título é título. E é a primeira competição que nós vamos terminá-la até então esse ano, que é o Campeonato Estadual. E nada melhor do que a gente conquistá-lo. Isso dá uma tranquilidade sempre. E até porque é um título. É mais uma foto na parede, é mais uma faixa no peito, é mais uma história que a gente constrói no clube. Esse é o nosso objetivo. Eu acho que não precisa falar mais nada com esses objetivos todos. E quanto ao Robinho e ao Everton, sim, eles estarão amanhã no grupo que, no caso hoje, que viaja para Caxias. E aí, se vão começar a partir, não, já é outra história. Se vão ficar no banco também, é outra história. Mas eles estão viajando com a gente para Caxias do Sul. Renato, você perde na sua linha de defesa o Orejuela e o Kahneman suspensos. Que prejuízo tem isso para o jogo do Grêmio, né? Para, enfim, defender essa possibilidade de título aí. E você conta com o Maicon normalmente, depois dele ter saído lá contra o Flamengo? Eduardo Moura, GE.globo. Olha, Eduardo, eu não perco com a saída do Panita, com a saída do Cânimo. São dois grandes jogadores. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Eu tenho um grupo, então, no momento que a gente perde um jogo também, quando eu não tenho quatro, cinco jogadores, eu não fico lamentando. Eu sempre falo para vocês que eu tenho um grupo, independente de quem vai jogar, tem total confiança do treinador. Para essa partilha contra o Caxias também não vai ser diferente. Qualquer jogador que entra tem a minha confiança, até porque se está no grupo do Grêmio, é porque tem condições de vestir a camisa em qualquer momento, em qualquer competição. Então, enquanto isso, eu não me preocupo, porque eu sempre falo para vocês, o meu grupo é rico em todos os sentidos. E quanto o Maicon, é mais um jogador também que está na lista e viaja para Caxias do Sul. Oi, Renato. A gente sabe do seu passado recente, vitorioso, e de tudo que você já fez pelo Grêmio, inclusive dando oportunidade para os jogadores que foram valorizados no mercado. Você entende que, desde que você retornou ao Grêmio, essa talvez seja a sua temporada mais desafiadora, especialmente pelo contexto que a gente vive de pandemia, de alterações, de crise financeira também, de forma global? Bibiana Bolsão, da ESPN Brasil. Sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida alguma disso tudo, até porque esse tempo todo também me deu uma tranquilidade, entre aspas, maior para trabalhar, em todos os sentidos, até porque no próximo mês fazem quatro anos que eu estou à frente do Grêmio. E a gente sabe que com essa pandemia também, esse ano aqui nós tivemos muitos problemas, mas, mesmo assim, o Grêmio conseguiu solucioná-los dentro e fora do campo, fora financeiramente, com a ajuda do grupo, com a ajuda dos sócios. E, sempre que possível, converso com o presidente, com a diretoria, com o Klaus, para ver se vocês podem me atender em tais posições onde o Grêmio precisa de um ou outro jogador, porque a gente tem as competições fortes, difíceis pela frente, e é importante você ter um grupo grande, um grupo com bastante condições de disputá-las. Então, por isso que eu falo, o grupo do Grêmio é bom, o grupo do Grêmio é forte, a gente sabe que precisa, sim, de mais uma ou duas contratações, mas a gente está vendo isso, para a gente brigar, brigar por títulos. Esse é o nosso objetivo. Então, até então, apesar desses problemas todos, que a gente conseguiu praticamente solucioná-los, quase que 100%, a gente está em mais uma decisão, que é o Campeonato Estadual. É a única competição que, até então, vai acabar, mais uma semana, e o Grêmio está na final, e tem condições de ganhar mais um título, que seria o sétimo em quatro anos. Então, o objetivo é esse, até porque é título que coloca todo mundo na história do clube, e a gente não pode perder essa oportunidade. Renato, bom dia, tudo bem? Você está a um jogo de superar você mesmo, aquele Grêmio de 2011, que ficou 15 jogos invicto, né? Você agora pode chegar a 16 em 2020, e estar a seis jogos também de superar o Tite e ter a maior série invicta do Grêmio nos últimos 30 anos. Faltam seis jogos para isso, né? Mas você também pode se superar, né? Aquele ter o Grêmio de 2011, quando ficou 15 jogos invicto. O que representa bater o Renato de 2011 e ter esse histórico? Leonardo Miller, da RBS TV. Olha, Leonardo, é um privilégio, né? Isso me deixa muito feliz, porque aquilo, falo para vocês, a gente sempre procura bater todos os recordes. E é mais um que eu tenho chance de bater, de superar o próprio Renato, como você mesmo falou. E a gente vai atrás desse objetivo, mas o objetivo maior é sempre não beneficiar o grupo que o Renato treina, de 2010, ou 2011, ou 2013, e agora, na minha chegada em 2016. Mas eu sei que, quanto menos a gente perder, mais próximo dos títulos o clube estará. Então, o objetivo é esse. A gente procura sempre trabalhar para que a gente sempre possa dar alegria ao nosso torcedor com vitórias e com títulos. Esse é o objetivo. Então, é mais um recorde que a gente pode quebrar. É importante isso, né? Não só para o clube, mas para a minha carreira também. Isso mostra o quanto o grupo do Grêmio é forte, o quanto o grupo do Grêmio chega sempre. E a gente vai continuar com esse mesmo trabalho, com esse mesmo objetivo de buscar sempre os títulos e bater nos próprios recordes. Oi, Renato. Tudo bem? Quero que você fale o que você tem passado de informação aos seus jogadores sobre esse Caxias, que é um time bem diferente daquele que venceu o Grêmio no primeiro turno. O que você vê de dificuldades nesse Caxias que possa explorar para vencer já essa partida do primeiro jogo da decisão? E você conta com o Vitor Ferraz para esse primeiro jogo? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Olha, Bruno, o Vitor, como o Maicon, como o Robinho, como o Everton, entre outros jogadores, é mais jogador que vai viajar para Caxias. O Caxias, independente se trocou alguns jogadores ou não, o Grêmio também o fez. É sempre um jogo muito difícil, um jogo muito complicado. É o que eu falei, se o Caxias chegou, chegou por méritos, da mesma forma que o Grêmio chegou, chegou por méritos. A única vantagem que o Grêmio tem hoje é que hoje o meu time está jogado, hoje o meu time está com ritmo de jogo. No início do ano, como falei, as equipes do interior elas sempre estão melhores preparadas, porque elas começam no ano anterior a se preparar justamente para o Campeonato Estadual, onde a dupla Grenal sempre tem 10, 12, 15 dias no máximo para entrar em campo. E isso facilita para as equipes do interior. Agora a história é diferente. Independente de como o Caxias vier, vai ter o nosso respeito, como sempre teve, mas a minha equipe está bem melhor preparada. Então é por isso que a gente tem essa oportunidade de fazer essa final aí. E o nosso objetivo não poderia ser diferente, é buscar o título. Renato, a questão é sobre centro-avante. Existe uma carência nessa função, que aqui na dupla Grenal ficou evidenciada com as lesões do Diego Souza e do Guerreiro. Por que, na tua opinião, existe essa carência? É o momento de a base brasileira repensar algo para formar mais centro-avantes? Ou os técnicos devem repensar os sistemas de jogo, como você fez em 2016, com o Luan de Homem Mais Avançado? Tua análise sobre essa carência de nove no Brasil. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Rodrigo, perguntinha. Vamos lá. A carência, ela está até na seleção brasileira. Você vê que número nove na seleção brasileira também está difícil. Imagina nos clubes. Você vê que o Guerreiro vinha fazendo muitos gols, é um grande jogador, da mesma forma que o Diego, e são jogadores aí com 35 anos, 36 anos. Então você vê a carência que no Brasil a gente tem desses jogadores nessa posição. Mas a gente procura fazer o possível, independente se a gente tem esse número nove ou não. A gente tem jogado com o Isaac, o Isaac vem dando conta do recado. Às vezes você não tem aquele jogador que você quer no grupo, você precisa improvisar, mudar um pouquinho a maneira de jogar lá na frente. Faz parte. A gente continua buscando esse número nove. Como eu falei, já tem essa carência até na seleção brasileira. É difícil você achar esse número nove quando você acha. O clube não quer vender, não quer emprestar, até porque o próprio clube, um outro clube grande, no caso, também precisa desse tipo de jogador. Então complica um pouquinho nesse sentido. Mas a gente está atrás, a gente está trabalhando. Eu tenho conversado com o presidente, tenho conversado com a diretoria, com o Klaus. A gente tem estudado, tem trocado ideias sobre alguns nomes. O torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo que nós não estamos parados. A gente só não quer dar o tiro errado. Trazer um jogador que, de repente, ele chega aqui e não dê conta do recado. Mas pode ter certeza que nós estamos espertos nesse sentido aí. Acredito que, nessa semana, eu já falei com o Klaus, é necessário dar um basta para essa posição. A gente precisa trazer um jogador. A gente já pensou bastante. E se o clube tiver, a gente já passou alguns nomes lá para o presidente, para a diretoria, se o clube tiver condições de trazer esse jogador, eu tenho certeza que eles vão trazer, até porque é mais um jogador que vai chegar para reforçar o nosso grupo. porque eu sempre falo para vocês, o Grêmio está na final do estadual e temos aí o Campeonato Brasileiro, o Copa do Brasil, e o Libertadores. Então, a gente precisa mais de um jogador para essa posição aí, para nos ajudar, até porque o nosso objetivo é brigarmos pelos títulos. Então, quanto mais fortes a gente tiver, mais chances a gente tem de vencer uma ou outra competição. Então, tenho certeza que nessa próxima semana nós vamos ter novidades, ou não, né? Mas acredite que vamos ter novidades, sim. Valeu, abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho